Oi gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal e hoje pessoal vou produzir aqui um par, eu estou gravando aqui à noite, agora já deve ser quase meia-noite e eu tô sem sono por aqui porque esses dias até eu comentei com vocês aqui em alguns vídeos atrás que eu tava com vontade de fazer aqui essa combinação de cor no modelo que eu tenho aqui em encomenda. Então pessoal, eu já peguei aqui as cores e como eu tô sem sono agora, vou assistir um filme ou alguma coisa e vou tá produzindo aqui, vou tá aproveitando que eu tô sem sono, então vou crochetar até me dar sono e amanhã já eu termino esse par porque eu sei que ele é muito rápido de fazer. Eu demoro em torno aí de uma hora e cinquenta, duas horas pra poder fazer um tapetinho e aqui pessoal vou tá fazendo um par de tapete, eu já dei início aqui e esse tapetinho pessoal é o de 18 reais que eu estou fazendo no atacado pra revenda, a cliente vem, encomenda comigo os tapetinhos, ela me fala ali as cores que ela gosta e é 18 reais cada um, ela pode comprar o quanto que ela quiser, fazer par, avulso, do jeito que ela quiser se ela quiser num tamanho maior, ela pode comprar o de 20 reais, que daí ele é tamanho um pouco mais maior do que este aqui, então fica a critério da cliente, tá gente? Mas esse aqui que eu tô fazendo hoje é uma encomenda de 18 reais, a cliente me encomendou 20, que é a Osana, ela tem canal aqui no YouTube e eu tô deixando o canal dela pessoal aqui na descrição do vídeo, se vocês quiserem conhecer o canal da Osana ela é muito talentosa, então bora, já olha aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado que eu vou deixar aqui pra vocês, tá? Eu vou deixar o canal da Osana, tá bom? É o primeiro link é só vocês clicarem e vocês já vão tá lá no canal dela, tá bom? Acompanhando lá os vídeos dela então gente, ela me encomendou aí 20 tapetes, ela quer 10 pares, né? E ela não falou ali as cores ela disse que eu poderia fazer aqui, então eu vou fazendo aqui as cores que eu gosto, que eu acho bonito e aí eu vou mostrar pra ela, pra ela escolher ali o que que ela vai querer, se ela vai querer que eu faça algum de cor diferente, então eu tô aqui usando a minha criatividade, tô fazendo vários assim bem coloridos, sabe? De todos os tons possíveis. Se você não viu esses vídeos, tá chegando aqui agora no meu canal, já aproveita pra se inscrever, deixar seu like, seu comentário e você aproveita também pra você tá olhando aí o meu canal do YouTube que eu postei já vários vídeos mostrando esse tapetinho aqui que eu faço então aqui, pessoal, já iniciei aqui a base, olha só que bonitinha não sei ainda quantas carreiras que eu vou fazer, porque aqui eu mudei aqui o tom antes eu tava fazendo esse modelinho um pouquinho diferente, né? Com outras cores e agora eu vou mudar aqui um pouquinho as cores porque me veio na cabeça essa combinação aqui e como eu acho ela muito bonita, vou tentar fazer aqui, né? meus materiais é tudo fio 6, tá gente? Aqui eu tô trabalhando com agulha 3,5 olha só e daí eu peguei aqui sobras, tudo isso daqui é sobra, gente sobra de outros trabalhos esse daqui eu fiz apenas um par, né? Eu passei uma carreira em um par então tem bastante e esses outros aqui são mais sobras, né? então eu vou fazer a base com esse cinza aqui ele é cinza mesmo, ele é bem, um tom bem escuro, ó cinza depois vou usar esta sobra de preto preto, gente, olha que maravilha, né? já tem aqui uns negocinho mas eu vou tirando conforme eu for crochetando daí, gente, eu vou passar aqui algumas carreiras do preto não sei ainda a quantidade, se eu vou passar 4, 3, não sei tô aqui na dúvida ainda depois eu vou usar esse vermelho aqui pro bico que é uma sobra e se acabar esse vermelho não tem problema porque eu tenho outro do mesmo tom aqui aberto mas como esse daqui tem menos então eu vou aproveitar pra usar esse daqui e depois eu passo pro outro, né? mas eu acho, gente, que esse tanto aqui dá, né? pra fazer um parzinho é o biquinho, vamos ver, né? e o peludinho que eu vou utilizar aqui, gente que foi o que me deu a ideia porque esse peludinho, ele é branco com preto ô, branco com preto? Não vermelho com preto, gente essa combinação do vermelho e preto é maravilhosa, né? então eu vou estar utilizando olha só, gente, que peludinho maravilhoso comprei na promoção, na Shopee eu coloquei peludinho na promoção e aí me apareceu esse daqui, eu comprei ele é daquele fio caro, sabe? mas ele é só o decore, tá, gente? então eu fui lá e comprei e tô testando eu já fiz um par que ficou maravilhoso e agora, gente, eu vou estar fazendo outro quando eu finalizar esse daqui pra você que não viu aí eu já vou pegar o outro par que eu fiz com esse daqui e vou mostrar pra vocês pra vocês verem ali eu fiz um vermelho que eu usei esse fio e agora eu vou estar fazendo aqui com o preto, gente e essa combinação aqui eu acho que vai surpreender a gente porque eu ainda não fiz mas eu quero fazer então bora lá, gente eu falei aqui bastante porque eu queria explicar pra vocês, né? mas agora bora aqui confeccionar e assim que eu finalizar aqui o meu par de tapete eu venho mostrando pra vocês o resultado final dessa lindeza então bora crochetar E aí Tchau. Tchau. Voltei aqui pra mostrar pra vocês esse resultado final. Pessoal, olha só que coisa mais linda que tá ficando. Tô gravando aqui dentro de casa. Tá um dia bem chuvoso hoje, mas eu quis trazer aqui pra vocês. Vim aqui gravar. E olha só, gente, que lindo. Eu espero que dê pra vocês verem certinho os detalhes. Que coisa mais linda que ficou com esse peludinho vermelho com preto. Vou chegar aqui mais perto pra mostrar pra vocês. Olha só que lindo. Maravilhoso. Gente, e esse tapete ele fica bem assentadinho, bem retinho. Aqui eu dobrei, né, pra mostrar pra vocês aqui o par. Vou estender aqui pra mostrar. Opa, caiu aqui um fiozinho de vermelho. Mas, gente, ficou muito lindo. A medida desse tapete aqui, ele fica medindo 60 por 45. Ele fica um pouquinho maior. Ele passa um pouquinho da medida. Quero colocar aqui bem retinho pra mostrar pra vocês. Olha só, gente, que coisa mais linda que ficou. Esse par aqui é mais um par pra minha cliente poder estar escolhendo. Valor de venda, pessoal, é 18 reais a unidade dessa lindeza aqui. E eu estou produzindo em várias cores. Vai ter mais cores aqui também no meu canal, que eu vou trazer pra vocês. Esse daqui é uma opção toda aqui mais escura aqui no centro, né, que é o cinza com o preto, que fica linda essa combinação. Aí, aqui, o peludinho, o vermelho. E aqui, pessoal, eu consegui finalizar com algumas sobras. Eu vou trazer pra vocês aqui o que sobrou, né, das minhas sobrinhas. Bom, pessoal, peguei aqui as sobrinhas. E assim está o meu peludinho. Eu já produzi dois tapetinhos assim, ó, que é com esse pelinho. E olha só, ainda tem peludinho aqui. Tem bastante ainda, aqui por dentro ele é um cone que tem, olha só. Mas ainda tem bastante. Eu acho que dá pra fazer até em mais um par aqui. E o cinza me sobrou esse daqui, que eu vou estar guardando pras próximas produções. Dá pra fazer aqui outro par de tapete com essa sobra aqui. E esse daqui, pessoal, é o único cinza que eu tenho. Eu gosto muito dessa cor. Porque ele é mais escurinho, sabe? Eu gosto bastante. Está quase acabando. Eu tenho que comprar mais desse cinza aqui. Porque ele é muito lindo. E a sobrinha de vermelho e o preto eu finalizei com tudo. Deu certinho pra passar aqui, pessoal. E não deu mais pra nada. O vermelho sobrou um pedaço assim. E o preto sobrou um pedacinho um pouquinho mais comprido. Mas deu certinho pra fazer aqui. Eu fiquei até com medo, né? De não dar. Porque eu não queria mexer nos meus outros cones. Eu queria usar aquelas sobrinhas. E graças a Deus, deu aqui pra fazer o par de tapete. E eu quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acharam aqui dessa combinação de cor maravilhosa. Olha só, gente. Que coisa mais linda. E eu vim aqui mostrar pra vocês, pessoal, o outro tapetinho que eu contei pra vocês. Que eu tinha feito, né? Com o detalhe ali em peludinho. E olha só como que ficaram lindos esses dois. E aí, me conta aí qual que vocês acharam mais bonito. Se foi esse daqui, com o meio em cru, goiaba, rosas daqui e o vermelho. E esse vermelho, pessoal, que eu fiz esse daqui, sobrou. E daí eu fiz esse daqui. E aí foi tudo aqui, a minha sobrinha. Ou, gente, vocês gostaram mais desse daqui com meio preto? Na minha opinião, gente, eu gostei mais desse daqui. Porque ele tem um meio mais escuro. Eu achei lindo aqui essa combinação do preto. Porque também aqui, ó, tem o peludinho aqui. Que é mescla com preto, né? Então, eu gostei bastante desses dois aqui, ó. Que lindo. E esse daqui também ficou maravilhoso. Aqui tem pra todos os gostos. E eu vou estar mostrando lá pra minha cliente. Pra ver qual que ela vai gostar mais. E esses dois, gente. Esses quatro tapetes, na verdade, né? Porque aqui são pares. Eu abri... Esse peludinho tava novo. Ele tava com o pacote rasgado. E aí eu peguei ele pra estar produzindo. Gente, olha só. Ainda me sobrou aqui. Dá pra fazer mais pares. Não sei quantos pares que dá pra fazer com um daqui fechado. Mas aqui eu já fiz quatro tapetes. E eu acho que dá pra mais dois tranquilo. Não sei se dá pra fazer mais. Mas eu acho que pra mais dois dá tranquilamente. E é uma cor super linda, né, gente? Então, olha só. Que resultado maravilhoso. E eu tenho uma notícia maravilhosa pra compartilhar com vocês. Eu quero dizer pra vocês que já tem videoaula desse tapete maravilhoso. Eu pedi pra uma amiga minha, que é a Eleni, gravar a videoaula pra mostrar pra vocês como que faz. Porque, gente, eu tô sem tempo pra poder gravar a videoaula. Então, como ela sempre grava ali as videoaulas pra mim, ela já gravou a videoaula de um tapetinho que eu faço também de 18 reais. E mais esse daqui, tá, gente? Então, lá ela ensina a videoaula bem certinho. Ela tem um tapetinho lá que ela fez mais ou menos quase no tamanho do meu. E outro que ela fez um pouquinho maior. Então, tem pra todos os gostos. E se vocês quiserem fazer a videoaula, gente, eu vou deixar o link aqui na descrição do meu vídeo. Pra vocês acessarem e conseguirem fazer também. Já aproveita as suas sobras. Se você não tem o peludinho pra passar aqui em volta, você pode fazer com fio liso normal, gente. Vai ficar lindo. Mas se você tiver sobrinhas de peludinho, você pode estar utilizando ou comprando o peludinho pra poder utilizar. Ou se, de repente, você tem aquele novelinho de peludinho, mas não sabe o que fazer, tá há muito tempo aí no seu estoque. Já aproveita pra você pegar ele. Já faça suas combinações de cores. Dá pra vocês utilizarem as sobrinhas, como eu tô fazendo aqui, né? Vocês vão crochetando aqui o tapete de vocês e vocês vão pesando pra ver quanto que vai de cada cor. E aí, no próximo tapete que vocês forem fazer, vocês já sabem quanto que vai de cada grama. Então, dá pra vocês irem pesando as sobrinhas de vocês e utilizando até o final. Bom, gente, então o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. E se vocês estiverem aí escutando algum barulhinho de fundo, é porque eu tô gravando dentro de casa e meus passarinhos ficam aqui dentro. Eu tenho calopsita, então eles ficam me chamando. Porque sempre quando eu tô aqui e por aqui, gente, eles começam a me gritar pra mim pegar eles, né? Mas é assim mesmo. Eu vim gravar aqui pra vocês. Então, foi esse o resultado. E trouxe uma notícia muito boa que já tem vídeo aula aí pra vocês. E não se esqueça de deixar aí na descrição do vídeo qual foi o preferido de vocês. E se vocês estiverem fazendo a vídeo aula, tiver fazendo o tapete, por favor, me marque nas redes sociais, aqui no YouTube. Eu vou ficar muito feliz de ver que você fez um trabalho inspirado no meu. Eu vou ficar muito contente mesmo. Então, já aproveita aí, já se anima pra trabalhar e bora fazer uns tapetinhos pra deixar na pronta entrega. Ou até mesmo pra vender na promoção, do jeito que vocês quiserem. Dá pra vocês montarem jogo de cozinha, jogo de banheiro, o que vocês quiserem, tá? E eu tenho certeza que vai ficar muito lindo. Bom, gente, então por hoje eu vou ficando por aqui e eu espero vocês no meu próximo vídeo. E aguardem aí porque vai ter muito mais coisas lindas, combinações novas. Vou trazer muita coisa aqui pra vocês. Então, se vocês não são inscritos no meu canal, já aproveita pra se inscrever. Deixa um comentário aí dizendo o que você achou, qual foi seu preferido. Eu vou ficar muito feliz de saber qual você escolheu. Bom, gente, mas então eu vou ficando por aqui. Espero vocês no meu próximo vídeo. Tchau!